Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema muito interessante, que é o despertar. E muitas pessoas se perguntam, mas despertar do que? Despertar para quê? A própria palavra mesmo, despertar, ela já nos diz como se nós estivéssemos dormindo, como se nós estivéssemos em um sono, em um torpor, aonde nós precisamos acordar daquele torpor, acordar daquele sonho, para que finalmente a gente possa acessar a nossa realidade. E o mais interessante disso é que em todos os tempos nós vemos pessoas correndo atrás de mestres, pessoas lendo livros e mais livros, assistindo palestras e mais palestras sobre como despertar, qual mestre te ajudará a despertar, como eu posso despertar. Às vezes a pessoa viaja para o outro lado do mundo, vai para a China, buscando despertar. Muitas pessoas vão para o Tibete, buscando despertar. Muitas pessoas vão para a Índia, buscando despertar. Quando na realidade, todos nós, independente do conhecimento teológico que nós adquirimos aqui e agora, nesta atual vida, independente do país que você nasceu ou do lugar que você esteja, você sim, você é capaz de despertar. Da mesma maneira que Buda fez também. Buda teve os melhores professores, tanto quando ele vivia no palácio, quanto depois que ele procurou vários e vários mestres para poder despertar. E o que que Buda fez? Buda simplesmente se sentou debaixo de uma árvore e ele decidiu, eu não saio daqui enquanto eu não atingi a minha iluminação. E é exatamente isso. Muitas pessoas confundem demais conhecimento com sabedoria. Conhecimento é algo que nós adquirimos aqui nessa vida. Nós estudamos, nós viajamos, nós assistimos palestras, nós fazemos cursos com gurus, nós fazemos cursos com determinadas pessoas. Isso é um conhecimento. Mas o conhecimento em si, ele não vale de nada. se ele realmente não nos trouxer algo para a nossa vida prática, para a nossa vida diária. E mesmo nessa nossa vida, digamos que você viva 130, com muita sorte, 150 anos, não seria muito pouco para você ter tanto conhecimento? Agora, existe algo muito diferente, em que qualquer um de vocês, independente da sua religião ou não religião, vocês podem acessar, que se chama sabedoria. A sabedoria é o que nós carregamos na nossa essência, no nosso eu superior, no nosso Deus, como vocês preferirem chamar. Na sabedoria, está todo o conhecimento do universo. Conhecimentos existentes e registrados desde a criação do universo. Então, é exatamente por isso que nós devemos buscar o conhecimento. Quantos e quantos mestres eles já disseram, conheçam a ti mesmo e conhecerá o mundo. É exatamente isso. Mas nós, muitas das vezes, nós não nos achamos capazes. Nós olhamos para outras pessoas e achamos que aquela pessoa é muito mais capaz do que nós. É muito mais digna do que nós. Ela tem muito mais conhecimento do que nós. Isso não é verdade. Todos nós, como disse mesmo Buda, ou Jesus Cristo, Buda, usando a palavra nós somos Budas, ou seja, iluminados, ou Jesus Cristo, que disse vós sois deuses, nós já temos dentro de nós toda sabedoria necessária. Basta com que nós silenciemos a nossa mente. Basta com que nós venhamos a ter uma prática. Uma prática diária. Uma prática de olhar para dentro de si mesmo. e buscar esse conhecimento dentro de si. Faça as perguntas para você. Você já experimentou isso? Sabe, muitas das vezes, aquela vozinha que tem na sua cabeça que diz olha, siga por esse caminho. Não siga por aquele. Faça determinada coisa. É o seu eu superior. É a sua sabedoria. É a nossa sabedoria. Nossa sabedoria cósmica. e nessa sabedoria cósmica não tem biblioteca de 3 mil livros, não tem nenhum conhecimento que nenhuma pessoa encarnada aqui na Terra, ou que por mais que você passe a vida toda estudando e correndo atrás de mestres, você pode conseguir adquirir. é exatamente por esse motivo que não existe isso de eu vou conciliar o conhecimento com a sabedoria. Porque o conhecimento ele é pobre, pequeno, ilimitado. Porque o conhecimento você pode adquirir em uma vida, nesta vida aqui. E o que é 130 ou 150 anos? Nada. O conhecimento. Agora, a sabedoria sim. A sabedoria que nós acessamos através do nosso eu, ela armazena todo o conhecimento existente. É exatamente por esse motivo que todos os mestres sempre nos disseram Não existe discípulos. Todos são deuses. Todos vós são mestres. Todos vós são budas. Todos vós são iluminados. E quantas pessoas nós não vemos aqui na Terra que talvez nunca estudaram ou não sabem nem ler e nem escrever. Mas elas são dotadas de uma grande sabedoria. Uma sabedoria que muitas das vezes você vai perguntar para ela ter algo sobre jurisdição. E ela vai te responder. Uma sabedoria que você muitas das vezes vai perguntar para ela sobre cálculos impossíveis de matemática. E ela vai saber te responder. Mas será que isso realmente é possível? Claro que é possível. Albert Einstein ele era um péssimo matemático. Tanto é que para desenvolver as várias teorias que ele desenvolveu ele pediu ajuda de outros matemáticos. Mas Albert Einstein assim como eu assim como você e como qualquer ser humano ele foi capaz de acessar essa sabedoria para desenvolver as suas ideias. Assim também como não Nikola Tesla muito à frente do seu tempo. Quantas e quantas coisas Nikola Tesla ele desenvolveu e que muitas das vezes só hoje só na nossa data de hoje nós conseguimos desenvolver as invenções que Nikola Tesla desenvolveu. Então eu pergunto para você qual foi a escola que Nikola Tesla estudou? Qual foi a escola que Albert Einstein estudou? Qual foi a escola que Buda estudou? Qual foi a escola que Oshua Ramachia Jesus Cristo estudou? E eu respondo para vocês a escola da sabedoria divina a sabedoria divina que está dentro de nós a sabedoria que vence em total o conhecimento que o conhecimento é apenas aqui e agora e muitas das vezes ele pode se perder na vaidade no orgulho ou então até mesmo se perder em várias coisas que a pessoa estuda e não consegue sequer juntá-las ou discerni-las então meus queridos e amados irmãos que vocês saibam que o despertar não depende do quanto você estudou quais os gurus que vocês procuraram quais os mestres que vocês seguiram mas o despertar é algo pessoal intransferível e principalmente que você venha a perguntar a si mesmo ao seu eu superior ao seu Deus como você preferir que você venha acessar esse conhecimento de si mesmo e quando vocês conseguirem fazer isso que vocês façam exatamente o que todos esses mestres fizeram em todas as áreas não seja uma biblioteca morta não seja uma pessoa com muito conhecimento mas que não pratica não serve para nada nem para si mesmo muito menos para ajudar o mundo mas que quando você despertar você venha a praticar e principalmente levar com que outras pessoas também possam adquirir e conhecer o que é o conhecimento supremo que todos nós temos muita paz e muita luz está aqui